Neste espaço magnífico, onde hoje, idealmente, vamos ser todos solidários. E, efetivamente, os colaboradores que tivemos aqui, os voluntários, esta gente que voltou a produzir, é de grande importância. Mais de 700 pessoas que vão participar, vamos estar ligeiramente atrasados, porque, efetivamente, há um a tocar no Vila da Baligáia, que estou um pouco apresentado, contudo, vai tudo perseguir da melhor forma, o percurso é espetacular, as pessoas vão gostar com toda a certeza, claro que, se durante a semana tem estado bom tempo, poderíamos ter feito um melhor trabalho, mas eu julgo que tudo aquilo que fizemos até hoje, está de forma a receber tudo e todos, e aqueles que vêm de fora do Vila, e que são de muitos e muitos correntes, pedindo a vários estritos, ter esta grande festa com muita animação, com as nossas associações, insufláveis, artesanato, nosso agricultor, todos os dois, 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 os dois. Obrigado. 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 North Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.